Agora olha, a gente não começa com tanta festa assim não, é que tem uma denúncia da turma do skate que reclama da falta de manutenção na pista da Orla de Atalaia. Limpeza, vigilância e falta de iluminação, segundo eles, prejudicam a prática desse esporte na capital sergipana. Todos os dias, José Muniz vem à praça de skate que fica na Orla da Atalaia trazer o filho de antes 10 anos. O menino brinca sempre na vigilância do pai. Eu trago meu filho aqui para treinar aqui e vejo os atletas aqui, o pessoal aqui que treina aqui prejudicado pela falta de iluminação, isso já tem mais de ano aqui, prejudicando eventos, as pessoas querem competir aqui também. E infelizmente, ao Deus dará, a gente não tem providência, ninguém vem procurar saber o que está acontecendo, não tem manutenção, não tem varredura, limpeza como um todo. É que o local está escuro desde janeiro de 2015, segundo os frequentadores, e a insegurança é a maior preocupação. A gente fica aqui, não dá nem para ficar muito tarde aqui, né? A gente vê aqui que as pessoas vêm mais cedo e acabam voltando também mais cedo. A gente quer aproveitar um pouquinho mais da noite, do começo da noite, mas é inseguro, não dá. Rampa, quartet, frambox. São alguns dos obstáculos que servem de manobras para muitas pessoas que tem aqui como um único local para andar de skate, como Geovane Silva. Em 2015, entre 40 atletas, ele ficou como o quinto melhor do Nordeste. Mas este ano, o jovem vem enfrentando problemas para treinar. Dos quatro refletores, apenas um funciona com todas as lâmpadas, o que dificulta a visibilidade. Eu treino mais assim, no fim da tarde e um pouco da noite. Aí, sem iluminação, fica muito difícil treinar e aperfeiçoar as manobras. Isso atrapalha bastante, não só a mim, como os demais atletas. Mas a boa notícia para a galera do skate é que a gente cobrou, e o governo do estado informa que até amanhã à noite, o problema da iluminação vai estar totalmente resolvido. Claro, a gente vai conferir de perto isso e mostra aqui para vocês.